Eu ainda nem tenho filhos, mas eu guardo metade do que eu ganho pensando em trazer segurança para eles se e quando eu estiver. Um dos hábitos que mais criam um estado de emergência emocional em nós é gastar tudo o que você ganha. Ai, mas é só mais uma coisinha, daí eu paro no mês que vem. Não, mas eu preciso comprar isso. Como que eu vou numa festa sem um vestido novo? De acordo com um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, 69% das pessoas não guardam dinheiro. Apesar desse número ser bem alto, isso também significa que 31% das pessoas, que também é um número considerável, guarda algum dinheiro. Infelizmente, desse percentual que guarda, a maioria ainda investe na poupança. Não é um bom investimento para te trazer um retorno financeiro. E desse percentual que não guarda, grande parte acaba não guardando porque eles recebem o mínimo ali para sobreviver. Depois que eles compram comida e pagam a sua moradia, o dinheiro já acabou. Mas se você está pensando que a maioria das pessoas que ganham mais também guardam mais dinheiro, você está muito enganado. Entre as pessoas da classe A e da classe B, 54% não guardam nada. E isso demonstra que o hábito de gastar tudo o que ganha é muito mais frequente do que ele precisaria ser. Inclusive, entre pessoas que teriam condições de guardar algum dinheiro. E cá entre nós, se você tem acesso a esse vídeo, muito provavelmente você tem condições financeiras, sim, de guardar dinheiro. Portanto, leve as dicas que eu vou dar aqui a sério. A primeira coisa que você tem que entender sobre poupar é... Quem não guarda de um salário de 2 mil reais, não vai guardar também de um salário de 10, 30 mil reais. Eu vejo várias pessoas argumentando que elas não guardam dinheiro porque elas ganham pouco. Ou porque elas deveriam ganhar mais. Enquanto elas não ganharem mais, elas não vão guardar. Se você ganha realmente pouco, você pode guardar uma proporção menor. Mas o fato de você já guardar algum dinheiro vai te treinando pra quando você passar a ganhar mais, você já tá mais preparado pra guardar mais dinheiro também. Conforme o seu salário vai aumentando, a tendência é que você busque também melhorar a sua qualidade de vida. Então, se com um salário de 2 mil reais, quando você vai comprar uma calça, você compra uma calça de 100 reais, Se o seu salário subir pra 5 mil reais, quando você for comprar uma calça, você vai comprar uma calça de 250 reais. Se o seu salário subir pra 10 mil reais, quando você for comprar uma calça, você vai pagar 500 reais em uma calça. E se você pesquisar no site da Farfetch, você vai ver que existem calças lá à venda por 2 a 12 mil reais. Um par de calças. Alguém está comprando nesse site. Tomara que não sejam as pessoas que ganham 10 mil por mês. E é por causa desse aumento de preços, conforme a qualidade e a marca do produto, que é muito fácil você aumentar a sua renda e continuar gastando tudo o que você ganha. Pra começar o seu processo de guardar dinheiro, você precisa de planejamento. Você vai ter que entender o que você quer ser capaz de fazer e de comprar em cada fase da sua vida. Quando eu comecei a namorar, eu já sabia que eu queria casar e que eu queria ter filhos. E o meu marido, atualmente, ele tinha uma filha já na época. Então, eu fiz as contas de quanto a gente precisaria pra bancar a qualidade de vida que a gente tinha, morando na nossa própria casa e tendo mais crianças. Deu um valor bem acima do que o que eu ganhava na época, mesmo se a gente dividisse por 2. E eu confesso que na época isso me deu uma grande ansiedade pra tentar resolver esse problema na minha vida e a gente chegar naquele valor mais rápido. Pra aliviar um pouco dessa ansiedade, eu dividi esse valor total em etapas de vida. Por exemplo, quando a gente casar, a gente vai gastar X. Quando a gente tiver o primeiro filho, vai ser Y. Pra morar na casa dos sonhos, vai ser Z. Depois de saber onde você quer chegar financeiramente, você tem que saber também como que você vai fazer isso. A lição mais básica sobre crescer financeiramente é investir mais em ativos e menos em passivos. O que é investir em ativos? É investir, colocar o seu dinheiro em coisas que vão te trazer mais dinheiro. Por exemplo, você pode comprar um apartamento pra alugar pra outras pessoas. E esse aluguel vai estar te dando uma renda mensal. Você pode colocar o seu dinheiro em investimentos, como fundos ou renda fixa. E esses investimentos vão estar te dando um retorno financeiro ali todos os meses. Isso são ativos. Eles trabalham para você, mesmo quando você não está trabalhando. E os passivos é onde você coloca o seu dinheiro e não tem retorno nenhum. Ou, às vezes, tem até um gasto. Por exemplo, quando você compra um carro, além dele não te dar um retorno financeiro, ele te gera um gasto mensal. Então, ele se torna um verdadeiro sugador de dinheiro. Mas, às vezes, você acha que está gastando num ativo. Por exemplo, você compra uma empresa pra te dar mais dinheiro. Mas aquela empresa acaba te dando prejuízo. Pra evitar esse tipo de risco, você tem que estudar bastante onde você vai colocar o seu dinheiro antes de colocar ele. Enquanto isso, você pode estar guardando. Por quê? Porque quando a gente estuda muito, nosso olho já fica mais treinado pra oportunidades e possíveis riscos. Então, a chance de errar se torna bem menor. Pra conseguir guardar, você vai ter que ter uma visão a longo prazo. O que você quer ganhar no longo prazo? Por que você está se preparando? Por exemplo, no meu caso, eu me preparo pra ter filhos, eu me preparo pra comprar uma casa. Eu estou me preparando pra isso. Eu estou pronta? Não estou pronta. Mas, eu estou guardando ali todo mês. Estou treinando já pra a parte financeira ficar em dia, pelo menos. E você tem que entender que se você vai ganhar algo no longo prazo, a tendência é que você perca algo no curto prazo. Ou que você tenha um leve desafiozinho ali no curto prazo. Mas não é nada enorme. Porque se o seu salário cresceu, você nunca aprendeu a gastar aquele novo salário. Então, fica mais fácil de guardar. Porque você não sabe como que é ter aquela qualidade um pouquinho melhor, gastando aquilo que você nunca gastou. Então, você vai ter que abrir mão de alguns luxos? Sim, você vai. Mas, mesmo assim, você pode viver bem. Por exemplo, esse ano eu estou planejando o meu casamento. Estou guardando dinheiro pra pagar o meu casamento. O meu casamento é agora daqui a uma semana e meia. Então, é um ano que você imagina que pagar um casamento não é barato, né? Porque é um ano que eu tive que guardar bastante dinheiro. Mas, eu olhei pro meu guarda-roupa um dia e eu entrei numa crise. Porque eu pensei, meu Deus, eu tô casando. E aqui no meu guarda-roupa eu passei anos sem comprar roupa porque minha mãe me dava todas as sopas dela. Só que todas as sopas não tinham a minha identidade. Eram as sopas que a minha mãe me deu. Foi um ano que eu quis sim comprar muita roupa. E comprei bastante roupa. Mas como que eu fiz isso sem comprometer o dinheiro que eu tinha que guardar para o meu casamento? Eu peguei todas aquelas roupas que não combinavam com a minha identidade e mandei pra um brechão pra venderem pra mim. E conforme eu ia vendendo as roupas, eu ia comprando outras roupas que combinavam mais comigo. E eu vendi bastante coisa. Acho que eu tirei mais de 200 peças do meu armário. Claro, eu não comprei 200 peças de volta, né? Porque eu vendi barato e comprei coisas um pouco mais caras. Mas foi o suficiente. Eu não usava aquilo mesmo. Aquilo atrapalhava a minha visão de tudo que eu tinha. Eu esquecia de algumas peças porque elas nunca apareciam ali no meio daquela bagunça. Então eu comprei menos peças. Mas eram peças que eu ia usar mais. Se você é daquelas pessoas que fala assim Eu vou guardar se sobrar alguma coisa no final do mês. A chance de você guardar é, ó, bem pequenininha. Você tem que guardar antes de qualquer coisa. É como se você estivesse pagando uma conta aquilo que você está guardando mesmo. Você pode se comprometer com um certo valor. Por exemplo, ah, todo mês eu vou guardar 100 reais. Todo mês eu vou guardar 300 reais. E aí, quando o seu salário entra, a primeira coisa que você faz é tirar aquele valor da sua conta. E eu acho muito interessante, quando você coloca esse valor numa conta de investimentos, deixa aquela renda ali enrolando. Não mexe na renda por um tempo. Que é mais uma forma de você também economizar dinheiro mensalmente sem se preocupar. Porque já que você não está mexendo, aquele dinheiro nem chega a vir para a sua conta. Então você nem pensa na possibilidade de usar ele. Eu, hoje, é assim que eu guardo metade do que eu ganho. Porque eu tenho um valor ali investido e tudo que aquele valor vai vendendo fica ali mesmo. Eu nem mexo, nem olho. Então, para mim, é como se é um dinheiro que não entrasse para mim. É como se você não estivesse recebendo aquele salário. Mas eu estou e aquilo está me gerando uma renda ali mensalmente. Toda vez que o seu salário subir ou que você ganhar algum dinheiro extra, por exemplo, você ganhou um presente em dinheiro de alguma pessoa, você vendeu alguma coisa que te deu uma renda extra, você vai estabelecer daquele valor total que você ganhou, da diferença do que você tendia a ganhar antes e que você ganhou agora, quanto que você vai gastar e quanto que você vai guardar. Você pode subir um pouquinho a sua qualidade de vida junto com essa subida do salário. Mas não suba tudo o que subiu o salário, senão você não vai guardar nunca. Dependendo dos seus objetivos de vida, você pode guardar mais ou menos. 50% de um salário, guardar 50% do salário, que nem eu faço com o meu, é muito. Mas eu sei que o meu custo de vida futuramente, caso eu tenha os filhos que eu quero ter, ele vai subir muito. Então, é razoável que eu guarde tudo isso, porque hoje eu não preciso desse dinheiro todo. Hoje eu consigo viver bem sem usar essa parcela de dinheiro. Então, para a minha segurança, eu deixo ele ali ir se acumulando até o momento que eu vou precisar dele. Muito provavelmente, futuramente, eu não vou conseguir guardar 50%. Tudo bem, porque daí eu já vou estar vivendo aquilo para o que eu guardei. Ou pode ser que eu continue guardando 50% se o meu salário também subir conforme essas mudanças vão acontecendo na minha vida. Outra grande dica para você conseguir guardar dinheiro é a seguinte. Quando você estabelece objetivos, principalmente objetivos financeiros, você vai ficar ansioso, você vai ficar com um nervosismo, com uma certa gana por querer ganhar mais dinheiro logo, e nem sempre você vai conseguir fazer essa subida tão rápido assim. Não ignore a ansiedade. Acolha ela. Ela serve para alguma coisa. A ansiedade, às vezes, aparece para fazer sua mente trabalhar mais rápido atrás de soluções. Ela não é de todo ruim. Se você souber canalizar toda essa energia que vem a partir dela, talvez você consiga atingir os seus objetivos e pensar em soluções mais rápido. É só você saber acolher essa emoção e orientar ela para soluções. E é basicamente essa mentalidade que faz com que eu guarde dinheiro todos os meses. Eu comecei guardando bem pouquinho. Eu guardava, acho que no começo, lá, 100 reais por mês. Mas ver esse dinheiro se acumulando na minha conta foi me motivando a encontrar soluções para ganhar mais dinheiro para guardar ali, para ver aquele bolo crescer cada vez mais. E quando veio o Covid, que eu vi que estava uma inflação bem alta em consequência da crise que a gente estava vivendo, isso me motivou a ir atrás de soluções para tirar o meu dinheiro do investimento. Naquela época não estava rendendo muito. Onde o meu dinheiro estava investido. Pode ser que eu estava investindo mal. Eu não sei investir direito ali. Não sabia, pelo menos na época, investir direito ali em fundos e em renda fixa. Então eu tirei o dinheiro atrás de um investimento que viesse me trazer mais dinheiro. Passar por esse processo foi o que me motivou. O primeiro passo é começar a guardar nem que seja pouco por mês. Tem que começar por aí. Só que uma coisa importante também é, não deixe esse processo te tornar mesquinho e nem dinheirista. Senão você vai só pensar em dinheiro o dia inteiro, só pensar em coisas materiais. E aí a vida perde meio que o sentido, porque você deixa de admirar pessoas que são admiráveis, porque às vezes elas não ganham tanto dinheiro quanto você gostaria de ganhar nessa vida. E cada um tem coisas a acrescentar. Dinheiro não é tudo na vida. Portanto, muito cuidado com esse processo, para ele não afetar o teu coração de um jeito ruim. Mas guarde. Isso vai te trazer mais confiança, mais segurança e vai te deixar mais tranquilo para viver a vida no dia a dia. Um beijo e até o próximo vídeo.